Eu já fiz tudo o que podia Tudo, tudo o que faz uma pessoa normal Já dei boa noite em pleno dia Só falta ser manchete de jornal Mas também puderá Você não entende nada de comunicação Comunicação Ligue a sua antena Vê se no seu peito bate um coração Você não entende o meu recado Quer que eu grite, grite com todos os meus pulmões No seu ouvido tem teia de aranha E nem se liga em certas emoções Apesar de tudo Morro mas não mudo de opinião Opinião Você não é de gelo Mas se assim for vou derreter seu coração Olheu aqui Oh, 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 oh Olheu aqui Oh, 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 oh Olheu aqui Oh, 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 oh Olheu aqui Oh, 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 oh Apesar de tudo Morro mas não mudo Morro mas não mudo de opinião 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 Você não é de gelo Mas se assim for vou derreter seu coração Olheu aqui Oh, 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 oh 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 Olheu aqui Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olheu aqui Oh, oh, oh